E nós estamos aqui nas comemorações da cidade de Turvelândia, ao nosso lado a querida prefeita Edijane de Maurilândia. Importante essa parceria entre os municípios, prefeita. Muito importante, né? Pra nós hoje é muita alegria, né? Estar aqui comemorando os 32 anos de emancipação de Turvelândia, a nossa cidade irmã, né? Aqui do nosso lado. Então assim, a gente veio prestigiar aqui o nosso prefeito Ciron e ficamos muito felizes em saber que Turvelândia, cada dia que passa, é uma cidade que tem melhorado mais, que o prefeito tem buscado mais fazer pelo município. Prefeito, e nesta quarta-feira, obras importantes que você conseguiu para a cidade? Amanhã nós vamos fazer entregas de uma ambulância nova pra população, uma van de 21 lugares, pra entregar pra saúde, né? Pra que os pacientes vão pra Goiânia fazer tratamento. Essa é uma alegria enorme estar aqui hoje, falando, dando essa notícia aqui pro Goiás TV. E lembrando, Edijane, que a saúde sempre foi a menina dos seus olhos. Foi. Saúde em primeiro lugar. Próximos dias, dentro do mês de junho também, a gente vai estar entregando um laboratório pra população também, que a gente vai estar atendendo o maior número de pessoas pra estar fazendo exames ali no nosso laboratório, que vai ser no posto de saúde João Nortense, no centro da cidade. Edijane, você de fato fez história e faz história no município de Maurilândia. É o seu quarto mandato. A gente sabe que a gente vive num país que discrimina as mulheres. E você mostra a grande força das mulheres com competência e o reconhecimento do povo. Graças a Deus, nosso quarto mandato. A gente vai entregar o mandato com chave de ouro, né? A gente vai entregar uma Maurilândia cada dia melhor, com a saúde melhor, assistência social, né? Enfim, trabalhar em todas as áreas. A infraestrutura, a gente já deve de junho até no início de julho, a gente já começa recapeamento no bairro Nossa Senhora da Guia. Começa também uma obra de um milhão de reais esse ano ainda, pra gente terminar o asfaltamento de toda a cidade. Maurilândia vai estar até o final do ano 100% asfaltada. Que ótima notícia aí pra nós da Goiás TV. Um privilégio poder receber essa querida amiga, competente prefeita Edijane. Que Deus continue abençoando seus passos. Muito sucesso. Amém. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Um grande abraço e até a próxima.